Olá amigos do Mercado Livre, a loja Camcel oferece agora o Super Nokia 5130 X-Press Music, um dos aparelhos mais completos do mercado. Possui uma câmera de 2.0 megapixels, resolução real, MP3 e MP4 de excelente qualidade, produto nacional, com garantia de 1 ano e nota fiscal no nome do cliente. Aceitamos todas as formas de pagamento descritas no anúncio, inclusive o Mercado Pago, onde o cliente poderá parcelar o seu produto e liberar o pagamento para o vendedor apenas quando receber o produto em sua residência. Também trabalhamos com o SEDEX a cobrar, onde o cliente só paga o produto quando receber nos correios à vista. Total segurança para o cliente. A loja Camcel agradece muito o interesse, tenha um ótimo dia.